Foi quatro MVP seguido? MVP, 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 MVP. Pô, eu tenho vários MVP, né, mano? MVP de looks, velho. Eu não sabia que eu tinha tantos MVP assim. Já fui chamado pra algum podcast? Não sei. Se eu fui, eu não vi. Mas acho que não. Mas, sinceramente, também, eu não tenho confiança pra ir num podcast, não. Vocês botam fé? Ah, eu acho que eu não tô no melhor momento da minha carreira. Tô na fome. Então eu acho que eu não teria como agregar muito. Cara, o que que eu vou jogar aqui? Chaco? Tá de sacanagem, velho. Vou jogar de chaco. Pô, né, com mais lixo do LOL? Pô, tem muita gente que te segue na moral. Até os haters veem os caras lá. Você tem sua história pra contar. Carinha feliz. Prefiro trabalhar duro, superar a fase ruim, e quando tiver no auge, colar no podcast. Aí é estouro. Antes da live, eu fazia o quê? Sucesso. Brincadeira. Estudava e ajudava em casa. Chaco, chaco. Vou contar T-Nows, rapaziada. E a Aegis? Por que hoje tem tanta dificuldade pra subir a mente? Porque eu trolo, cara. Eu trolo. Você parece? Não vê a live? Amigão, assiste a live que você descobre. O cara que assiste a live todo dia sabe. É, o Pimp tem dia que trola e o Pimp é um deus. Tem dia que está chutado. Pimp hoje dá pra ganhar mais PDL. Pimp já está off. Ah, mas se ele cai contra, a gente ganha também, né? O problema é quando não é. Mano, pelo menos a gente tem que... Os monochaco tem que ser orgulhados, a Riot. A Riot pelo menos matou o Chaco. E o Amumu? O Amumu já nasceu morto. Caralho, puta campeãozinho. Esquecido, velho. Acho que nem Bronze joga de Amumu, velho. Qual o próximo evento que você quer ir depois que a pandemia acabar? Eu vou pra Marte com Elon Musk. Vai tomar louco. Eu acho que eu nem precisava ter flechado. Eu quis dizer que eu não precisava ter upado o Apple. Nossa, é muito ruim, velho, fazer Red de pulo, velho. Eu ia esmitar isso aqui, mas eu não vou, não. Cara bom, hein, Tinos? É bom, hein, mano? Errei o W. Cara bom, hein, velho? Inacreditável. Inacreditável, futebol clube. E aí, Delphi. Mal jogado isso aqui. Tá puto porque morreu 13 vezes pro Gio Vironi? Sim, velho. Pelo de contas, né? Quem nunca morreu 13 vezes, né? Acho que eu sou o primeiro, cara. Hoje eu vou pôr a cabeça no travesseiro e não vou conseguir dormir, velho. No dia que eu findei já foi um dia difícil. Agora que ele fez um vídeo, fico imaginando o que aconteceu com o MF Garcia, velho. Depois daquele dia histórico. Fico imaginando o MF Garcia, velho. Fico imaginando o MF Garcia, velho. Fico imaginando o MF Garcia. E aí? Uh. Caralho, que cara pica. Ih, tomei o TPzão Ai, não consegui dar o EQ Porque todo game você joga bem Hoje eu tô num dia bom, eu acho Eu tô bem concentrado, tô pegando tudo que tá rolando no mapa Mano, hoje eu tô num dia estranho Mas sei lá, mano, parece que o meu time também, velho Eu tô pegando time bom, tá ligado? Tão bom, mas quem sabe o que tá fazendo Mano, esse dano aí foi mentirosíssimo, velho Mano, isso não foi uma bola de neve, foi uma bomba, velho Cara, não sei, viu? Talvez Tava pensando em tentar algo no Academy lá na gringa, tá ligado? Aproveitar que eu tô fazendo o Fisk, né, rapaziada? Várias atividades aí, QR codes Tem que ter atividade, né, então? O que é isso? Fé pra tu, Tinoz Vou ter que fazer uma conta nos vídeos pra upar esse vídeo aqui Na live de hoje vai dar pra fazer vários vídeos pro YouTube, hein, rapaziada Na moral, tem vídeo pra semana inteira já Tinoz é o mago Tutorial da Biridiana, tem tudo Só queria mesmo pegar o Jovironi, velho Ah, se eu pego o Jovironi Tem dica pra melhorar? Deixar a cola Pra ir se jogar de Diana e esperar a Riot te ajudar Isso é louco, aquele boneco lá, abandonei Aquele boneco ali sem condições, velho Burn Ah, a Karma roubou Burn Caralho, que dano, fi Aí, na moral, quem treina na academia aí, velho Já treinaram ouvindo DMX? Caralho, é muito bom Não tem como, melhor treino Véi, você treina bufadaço Salve, Miri Johnson Fuma um SH, loiro Que tu pega desafiante É nóis Tô de boa Prefiro meu cafezinho Ô, Tinoz, você vai pro YouTube, hein E vai ser Tinoz Ih, trolei Ai, eu não fiz merda Ronaldinho na cara do Gui, Rugu Beleza, beleza, beleza Ai, que ilha boa, velho Puta que pariu Joguei com o cu Lucian top, velho Ô Drag, drag Opa Caralho Caralho, mano Isso é uma Irelia ou um tanque de guerra, velho Puta que pariu Cara, não sei se é game, velho Na real, tem um Ziggs É game, sim Ah, ele tirou Vai pro YouTube, meu parceiro Ele lutou, 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 lutou Mas a matemática Deu a matemática Camps TT, muito obrigado pelos 16 Manutenção salarial, 16 meses TMJ Pimp Obrigado pelas lives É nóis, meu parceiro Tamo junto, vou honrar Porra, meu bot jogou bem Mas a LB também jogou bem pra caralho Ih, caralho Chama O mais criminoso do meu time foi o Top Mas o Top jogou bem também Tamo no auge hoje, família Será que eu ganhei outro MVP? Não ganhei MVP Tchau Tchau Tchau